Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos para mais uma dinâmica de quebra-gelo. Fique bastante atento que vai ser uma dinâmica muito legal para você aplicar com a sua equipe. E antes de irmos direto para a aplicação dessa dinâmica de grupo, quero contar para vocês uma grande novidade que em breve eu vou estar fazendo o relançamento do nosso curso dinâmica de grupo. Com aplicação dinâmica de grupo, com conteúdo muito mais assim, consistente, para que você aprenda como ser um facilitador excelente, com muitas dicas valiosíssimas para que você possa conduzir bem a sua equipe e ajudá-los no aprendizado e ajudá-los realmente a um processo de mudança e também a convivência do grupo. Fique ligado que você vai ter a oportunidade de ter com novas aulas, sem contar os bônus que eu vou estar trazendo para vocês, tá certo? Bom, vamos lá conferir a nossa dinâmica de grupo de hoje com uma turma muito especial. Então, pessoal, o que é que eu fiz aqui? Eu preparei 18 comandos que cada um vai ter que fazer. Cada um vai tirar um papel e vai fazer uma dessas coisas aqui. São coisas bem malucas, coisas bem engraçadas. A gente espera realmente que faça o pessoal se divertir e rir bastante. Eu consegui pensar em 18, tá? Se por acaso você conseguir pensar em mais, caso você tenha um grupo grande, ótimo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo quais são essas 18 instruções que eu deixei aqui para o grupo fazer. Por exemplo, uma pessoa vai abraçar alguém pela cintura, outra pessoa vai chamar alguém para cantar O sapo não lava o pé, o outro chama alguém para gritar Jerônimo com você em voz alta e assim sucessivamente. Então, como eu fiz 18 pessoas, mas no meu grupo eu sei, possivelmente, haverá mais do que 18 pessoas, eu tirei uma outra cópia das mesmas instruções, tá? Eu até terei em cores diferentes para não misturar. E aí, o que que acontece? Digamos que eu vá ter 22 pessoas. No caso, eu tenho 18 aqui prontas, mas tenho 22 pessoas. Então, eu uso essas 18 e tiro 4 daqui. Serão repetidas, mas não tem problema. Eu tiro 4 daqui e acrescento. Vou dobrar o papel, colocar na caixinha e aí aplicar a dinâmica com a turma. Vamos conferir agora como é que foi. Boa noite, gente! Vamos fazer aqui uma dinâmica de quebra-gelo, porque está todo mundo cansado aqui, está todo mundo triste. Brincadeira. Então, a dinâmica assim, para vocês realmente se soltarem, soltarem o que há de melhor em vocês, claro, dentro daquilo que vocês vão estar tirando nessa caixinha surpresa. Então, muito assim, uau! Então, vocês vão ter apenas 30 segundos para dar o melhor de vocês para realizar essa tarefa que está aqui nesse papel. Então, quando eu disser valendo, vocês vão vir aqui na caixa, tirar o papel, ver o que tem e vão executando imediatamente, tá certo? Não, todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Porque só tem 30 segundos para a execução. Um, dois, três, já! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? O que foi isso? Eu só identifiquei... Quem era jogar vôlei? Michelin, era? Michelin, era eu. Era tu. Joga vôlei comigo! Joga vôlei comigo! Jerônimo, né? Jerônimo. Bem discreto. Bem discreto. Juscelino, você quer catar piolho em Orlando? Quem quer catar piolho em Orlando? Passou ele! Passou ele! Passou ele! Passou ele! Passou ele! Dilma, tu era o que? Tu terminou logo? Tenho que parabenizar o amigo muito entusiasmado. Você não pode essa coisa, sabe? Tu era o 33, era? É. Fica assim! Fica assim! Fica assim! Fica assim! Que loucura! E tu, Flaviana? Tu era o que mesmo? Eu era agarrar alguém pela cintura. Ah, ok! Eu abracei e tive a infelicidade de escolher o carro! O carro que era maca! E tava sendo atrapalhada por causa do rio! E vim com as torras no meu braço! Tu me solta! Patrícia, tu era o que? Não era não! Batei! Sai batendo ainda! Batei! Ah, chega batendo, né? Tu, Livre, era o que? Eu encosta! Qualquer que dá a mão na sala! Deu certo! Deu certo! Talvez possa ter sido um pouco complicado, porque você... Imagine, no trabalho, a gente precisar de alguma coisa, mas o outro já está ocupado. Isso tem um a ver com produtividade também, não tem, né? Tava conturbado. Tava conturbado. Uma loucura, né? Uma missão simples para cada um, só que ao mesmo tempo se tornou complicada, porque cada um tinha uma missão diferente. Eram coisas nada a ver uma com a outra. Então, veja só, é um exercício de quebra-gelo só para divertir mesmo, mas vocês percebem. Quando não existe sintonia, quando não existe, assim, aquela comunicação, um trabalho numa só missão, o negócio fica bagunçado, né? Porque, de propósito, eu coloquei coisas que não tinham nada a ver para vocês. Mas, lógico, se eu colocasse coisas bem organizadas, ficaria muito mais interessante, né? Gostaram da atividade? Valeu! Valeu! Se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal! Deixem o like! Ative o sininho! E vamos chegar ainda esse ano aos 70 mil inscritos! Vamos! Música